Confira agora o resultado do Leandro Ulisses Souto Borges Ele que é um atleta da nossa equipe Calasans Camargo Um atleta com muitos títulos nacionais E agora esse super título de vice-campeão mundial de judô Dos veteranos conquistado na Itália Confira Olá amigo do Esporte 10 Estou aqui com uma fera do judô master aqui da Academia Calasans Camargo Leandro Ulisses Souto Borges Professor Leandro Ulisses Professor de carreira da Prefeitura Municipal de São José dos Campos Professor graduado em Educação Física Faixa Preta Terceiro dan Terceiro dan de judô E olha aqui ó Acabou de chegar da Itália Vice-campeão mundial master Campeonato Internacional Campeonato Mundial Leandro uma emoção muito grande Eu sei que você já foi para outros mundiais Quais mundiais você já havia participado Além desse da Itália? Eu fui em São Paulo em 2007 Fiquei em quinto lugar Perdi a disputa de terceiro Em 2014 eu fui para a Espanha em Málaga Perdi na primeira luta Fiz a primeira luta E perdi para um português Para um xidô Ele acabou perdendo a luta seguinte Eu não consegui repescar E o ano passado eu fui para os Estados Unidos Fiquei em quinto também Perdi a disputa de terceiro Para um ucraniano E aí esse ano que veio A tão sonhada medalha Então foram três competições Batalhando, treinando bastante Para buscar medalha Esse ano veio Com certeza É uma das características do judô Sem luta não há vitória E também persistência É uma palavra-chave Dentro de qualquer modalidade esportiva E no nosso esporte Judô não é diferente Dedicação, persistência, garra, raça O Leandro tem tudo isso Quantos campeonatos brasileiros Paulistas e brasileiros Tem uma média Quantos paulistas já conquistou Você é campeão várias vezes Do paulistas e brasileiros Tem mais ou menos ideia de quantos? Paulistas eu tenho nove Nove títulos paulistas E brasileiro eu tenho seis Seis títulos E tenho mais dois terceiros E dois segundos de brasileiros Com certeza Então são muitas medalhas Já de campeão paulistas e brasileiros Não é à toa que ele conquistou Esse título internacional Porque ali o nível é muito próximo Então é muito como ele falou Que ficou em quinto lugar Em algumas oportunidades Realmente o nível é muito ali Você às vezes Um detalhe Você perdeu a luta Já não chega E esse ano eu sei Que você venceu adversários Que você até era pedra No seu sapato Era um difícil campeão mundial Do último ano Conta pra gente Qual foi a performance Quantas lutas você fez? Eu fiz cinco lutas A primeira luta Eu lutei com o francês Ele tinha sido vice europeu Eu ganhei por estrangulamento Eu joguei de Vasari E depois estrangulei A segunda luta Eu peguei um polonês Joguei de Pond também A terceira Eu peguei um outro francês Joguei de Vasari E mobilizei E aí na semifinal Que foi a luta Uma das lutas mais difíceis Que eu peguei O atual campeão mundial Ele é tricampeão mundial E trieuropeu Nos três últimos anos E acabei jogando ele de Vasari E acabei me credenciando Para a final Aí na final Peguei o outro francês Que foi terceiro Na Espanha Foi terceiro colocado Na Espanha E eliminou o atleta olímpico Argentino O Gustavo Picatti Então ele jogou O atleta argentino E acabou se credenciando Para a final comigo Como foi a sua luta com ele Então aí na final Francês muito forte Luta muito fechada Já conhecia o jogo dele A forma dele de lutar Luta muito fechada Com golpes de sacrifício E eu consegui A gente foi segurando A luta Foi até o Golden Score Então a gente empatou Por 2x12 Na luta No período normal Na contagem Dos três minutos E aí no Golden Score É que eu acabei Tomando uma decisão errada Eu achei Que nos dez segundos finais Eu achei que eu fosse perder Na decisão dos árbitros E aí eu acabei Indo para cima E aí aos 55 Segundos ali Do Golden Score Faltando cinco segundos Para acabar Ele acabou me jogando De Okutomoi Que é o golpe Que eu já sabia Que era o golpe De preferência dele E acabou jogando De vazar E ele acabou vencendo Convidar vocês também Que são veteranos Galera que parou Quem é de outra regional Que está assistindo a gente aqui Nós temos um treino regional Master Todo sábado Aqui na Academia Calazans Camargo São José dos Campos Você entra no Google E pega o nosso endereço Facinho Beira de Dutra É muito fácil Das quatro da tarde Às seis da tarde O Leandro está presente Em todos os treinos É um treino de veteranos Também aberto Para aqueles jovens Aquelas pessoas Que não são veteranos Mas não conseguem treinar Durante a semana Por problema de estudo Por problema de trabalho Podem vir também Aos sábados da tarde Treinar com a galera Leandro parabéns Tá Deus abençoe Que você continue assim Esse orgulho Para a Academia Calazans Camargo Em várias competições E o Leandro tem um detalhe Não é só em Mundial não Isso aqui é um Mundial Que ele foi para fora do Brasil Mas ele está em todos os amistosos Todas as competições Participando E nos representando Isso é um grande orgulho Realmente E é o espírito do judô Esporte 10 10 vezes mais esporte Para você Continue conosco Valeu Na sequência Mais judô Com o campeão Hernani Neves Da ADPM E é um grande orgulho E é um grande orgulho